Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal No vídeo de hoje vamos trazer o react entre Fluminense e Milionários A luta pra ver quem vai chegar na fase de grupos da Libertadores Pra Libertadores é sempre complicado, mano, sempre complicado Mas hoje eu vou torcer pro Fluminense ganhar e passar pra fase de grupos da Libertadores Porque o Fluminense é Brasil e eu torço pra os times brasileiros Não, não torço pro Corinthians nem pra nenhum time de São Paulo lá no seu Palmeiras Porque esses times que são de São Paulo e estão na Libertadores, meu amigo, eles são argentinos Argentinos, bora pro react Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, deixa seu like, se inscreve aqui E ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal, beleza? Então, se inscreve Solta a intro aí que já já eu volto com o react Começou o jogo! E lá vem o Milionários, a batida pro gol pra fora Lembrando galera que o Fluminense tem alguns jogadores que já passaram pelo Palmeiras Pepe Melo, William e David Braz Então, ó, um algo a mais ainda pra torcer pro Fluminense passar pra essa fase de grupos aí Eu vou torcer pro Fluminense no resto da Libertadores? Não sei Não vou torcer em jogos que forem contra o Palmeiras, caso o Fluminense joga contra o Palmeiras Mas não sendo contra o Palmeiras, mano, pode ser que eu torcer pro Fluminense chegar longe na semifinal Nas quartas de finais, sem fã no passado Lembrando também que podem ter dois jogadores aí que podem vir para o Palmeiras também Tem André e Luiz Henrique, seriam muito bem-vindos os Palmeiras, hein? E jogam uma barbaridade, mano Principalmente o André, mano Luiz Henrique ano passado foi de revelação no Brasileiro, mas o André joga muita bola Olha aí, ó Milionário Olha o perigo aí, ó Tô louco, que drible Ih, a batida pro gol Que golaço, mano Que golaço, cê é louco O Fabio nem se mexeu, mano Nem olhou a bola passando Da pouco chega o estádio, hein? Mano, que golaço Deu o drible ali, ó Deixou a bola passar, o cara foi Bateu pro... Que golaço 1x0, milionários, hein, mano Isso não é bom pro Fluminense Ih, olha lá só Olha o Felipe Melo querendo arrumar uma briga, ó Ih, arrumou, arrumou Conseguiu o objetivo, hein? Felipe Melo sempre em busca do seu primeiro amarelo Olha o Felipe Melo que é experiente em brigas, né, mano? Arrumou um amarelo pros dois, hein? Pra ele e pro atacante do milionário Olha o Fluminense aí, ó Cruzamento Luiz Henrique Vai na bola, Luiz Henrique Foi no cara, mano Vem eles de novo, hein? Milionários cruzamento na... Passou Nossa, que furada, mano É que o cara é canhoto, né, mano? Aí foi uma furada feia, hein? Olha o Luiz Henrique Lança Bolão Olha o bigodeiro aí, ó Olha o bigode Nossa, Willian Que isso, Willian Que batida, mano O Willian, ele é assim, mano Acostumem-se aí O Willian, ele erra os gols mais fáceis E faz os mais difíceis, mano O Willian é considerado o rei dos golaços Aqui no Palmeiras Faz falta, Willian, mano É um exemplo de jogador E um exemplo de cara, mano Mas, felizmente, ele errou esse, né, mano? Como sempre, ele tá errando Sempre os mais fáceis Pra fazer os mais difíceis E lembrando que ele tem Três libertadores, mano Uma pelo Coenze E duas pelo Palmeiras O único jogador na história A ganhar um libertadores Pelo Coenze E pelo Palmeiras Tem pouca moral O Willian bigode, mano Lá vem o milionário de novo, hein? Ô, louco, mano Que isso? Sentou o cotovelo no Willian, mano Tem que ir pro VAR Esse lance aí, hein? Opa, expulsou Que juvenil, mano O cara fez o gol E foi expulso Ih, olha o André Nem é o André É o Calegari Levantou, hein? Ó o Luiz Henrique, ó Calegari, tocou no André André cruzou na área Pra ninguém Que bola, mano Pro Fred Olha o Frederico Ixi, mano Machucou sozinho o Fred, mano Tá falando sério? O que que ele fez, cara? Na hora de bater pro gol Já era, mano Já era Vai entrar ele, hein? Cano Vai meter o cano aí Nos caras agora O que que vocês acham Da entrada do cano aí? Cês tão gostando Da entrada do cano? Olha o Willian Que domínio Era errado, Willian E nem tava impedido, mano Olha ele aí, o cano Primeira falta no cano Chutou Opa Ó o mão de alface O Luiz Henrique bateu O cano furou E olha o David aí, ó É o David É o David Braz, mano David Braz É do Flu Flu Agora o jogo pega fogo, hein Mano, que frango foi esse, hein Que frangão, goleirão Esse é o nosso goleiro, hein Mano, e que camisa bonita do Fluminense E é fim de primeiro tempo, galera Por enquanto, 1x1 O Fluminense conseguiu no final do primeiro tempo Melhorar bastante Graças também à expulsão do jogador do Milionários Que fez o gol e conseguiu ser expulso Parabéns pra esse jogador Que foi catimbado aí pelo Felipe Melo Ficou nervoso e deu uma cotovelada no Willian Dois jogadores ex-Palmeiras, hein Coincidência Então, galera, vamos ver que nesse tempo nos espera Será que o Fluminense vai conseguir a virada Ou será que o Milionários, mesmo com a menos Vai conseguir dar uma pressão e fazer um gol Então, já eu volto com as emoções do segundo tempo Fica aí Flu Rola a bola pro segundo tempo Olha o Flu Olha o Flu Boa, Luiz Caraca, que defesa, mano Primeira jogada do Luiz Henrique, hein E lá vem o Milionários Eita Que pênalti infantil, hein, mano Que besteira que você fez Maluco, só deu uma cambalhota ali e já era, mano É pênalti Não tem o que falar, né Caramba, mano Que pênalti idiota Olha a cara do Felipe Melo Será que o Pabllo vai pegar? Partiu, bateu Pabllo Que goleiro, hein, mano Caraca, que defesa E o David Braz chegou rasgando ali, hein Pegou, hein Agora dá moral, hein E tá saindo ele, hein O Felipe Olha o Felipe Melo fazendo a zoeira, mano Falando o quê? O que vocês estão falando? Sobe o Tom aí, né, mano Sobe o Tom Olha o Cano Partiu pra cima O Cano Mateu pro gol Opa O goleirão ainda soltou a bola, hein, mano Esse goleiro tá uma maravilha, hein Pra fazer gol hoje Olha o Milionário Que bola Que passe David Braz Caraca, mano Tá jogando muita bola o David Braz Olha o Martinelli Que passe É só tocar no Cano É só tocar no Cano Faz o L Faz o L Faz o L É gol É gol É gol É gol do Flu Que passe do Martinelli, hein O Luiz Henrique na calma, ali Sem ser egoísta Tocou nele e falou Faz o L aí, Cano Faz o L aí, Cano É a virada do Flu Flu O Cano mete o Cano no Milionários, hein, mano Oito jogos contra o Milionários Sete gols Será que ele gosta de jogar contra o Milionários? Sei lá, vem o Milionários agora, hein Fábio Sai do gol Olha aí o Martinelli de novo Tocou no Luiz Ô Luiz Henrique É pra fazer o terceiro? É pra fazer o terceiro, mano Que isso, Luiz Henrique Se dá um toque pro lado ali É gol, mano Tá jogando mal o Luiz Henrique hoje, hein E é fim de jogo, galera Fluminense 2 De virada Milionários 1 Meu, o Fluminense perdeu as chances pra fazer o terceiro, hein Teve duas chances com o Cano Pra fazer o gol O Cano não foi fome nenhuma Tentou encobrir o goleiro sozinho Tinha a opção de cruzar na área Na segunda também Tava lá de frente pro gol Pegou a bola Tentou colocar pro cobertura E também errou Luiz Henrique também teve a chance pra fazer o terceiro Até mais claras que as do Cano Mas também errou Então, galera Espero aí que o Fluminense com essa vantagem Sabe administrar E entre na fase de grupo Dessa Libertadores Quero que tenha mais um brasileiro Terceiro pra Fluminense E pra América Mineiro Passarem de fase E chegarem na fase de grupos A Libertadores Que é muito importante Para o Brasil Ter mais representantes brasileiros Contra o Palmeiras É óbvio que eu torcei pro Verdão Mas vamos torcer aí pros brasileiros Fazerem bonito nessa campanha Na Libertadores também Beleza, galera? Se você não gostou do canal Não se esqueça Deixa seu like Se inscreve no canal E ativa as notificações Pra você não perder nenhum vídeo Aqui no canal, beleza? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos Tamo junto É nóis Ui